Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Josi, começando aqui mais um vídeo para o canal Barradinhos com a Josi. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Pessoal, relevem um pouco a minha voz, tá? Ainda está um pouco rouca, mas eu estou me recuperando, graças a Deus. Hoje a nossa videoaula vai ser a videoaula dessa belíssima florzinha. Olha só que linda essa florzinha. Ela é uma flor bem fácil, tá? Vai ser uma videoaula bem rapidinho, mas eu quero deixar ela aqui salva, para a gente poder estar aqui utilizando ela para fazer barradinhos. Também dá para você utilizar para fazer aí aplicações em tapetes, tá? Dá para você fazer ela em vários fios. Aqui eu fiz na linha Anne, você pode estar confeccionando na linha de seda também, e também pode estar fazendo ela de barbante, que também vai ficar maravilhosa, tá? Na videoaula de hoje eu vou explicar fazer só a florzinha. Um dos barrados que nós vamos estar utilizando para fazer com essa florzinha vai ser esse barrado aqui, ó. Muito lindo, muito fácil, tá? Então, esse vai ser um dos barrados. Vai ter outros também que a gente vai estar utilizando essa florzinha, tá bom? Então, separa o seu material. Vamos para a nossa videoaula de hoje, espero muito que vocês gostem, tá? Eu vou usar a minha agulha número 2, vou usar uma tesoura para os arremates e vou usar uma pérola. Essa pérola aqui, ó, ela é bem pequenininha, tá? Ó, você pode usar aí da sua preferência. Eu vou usar essa para pôr na florzinha, vou usar a linha Anne, vou usar esse vermelho aqui, ó, que a numeração dele é o 3635, o tex 295, tá? E vou usar uma sobrinha de fio na cor branca. Então, vamos para a nossa videoaula de hoje. Pessoal, vamos para a nossa videoaula de hoje. Eu vou começar aqui a minha florzinha fazendo o miolo dela na cor branca, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, um círculo mágico, um anel mágico, tá? Ó, vou passar aqui entre os dois dedos e passo aqui fazendo um X. Agora, eu venho com a agulha, ó, pego essa ponta, trago pra cá e passo aqui, ó, dando um nozinho. Aqui eu fiz o meu primeiro nozinho, tá? E aqui a gente ficou com o círculo mágico. Agora, eu vou subir duas correntes, que vai dar altura de um ponto alto, eu vou laçar o fio e dentro desse anel mágico eu vou fazer três pontos altos. Fiz três pontos altos, agora eu vou fazer duas correntes, laço, volto aqui dentro do círculo e faço mais três pontos altos. Ficou assim, faço duas correntinhas novamente, volto dentro do círculo mágico e vou repetir, ó. Eu vou fazer essa repetição por volta de seis vezes, tá? Ó, já fiz três, duas correntes, volto aqui, ó. Quarta vez, né, do nosso bloquinho de três pontos altos. Duas correntes, volto aqui, ó. Novamente, três pontos altos. Duas correntes, vou fechar aqui um pouco esse círculo, ó. Então, eu já tenho aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco e vou fazer o meu sexto. Três pontos altos, duas correntes, venho aqui, ó, na terceira correntinha do primeiro bloquinho, fecho com um ponto baixíssimo, uma correntinha, vou cortar o meu fio, que as pétalas eu vou fazer de outra cor, tá? Então, ó, agora eu pego aqui, ó, esse fio do círculo mágico e fecho, tá? Ó, e a gente vai ficar com esse miolinho aqui, que vai ser o miolinho da nossa florzinha, tá? Agora, eu vou trabalhar com o fio na cor vermelha. Peguei aqui o vermelho, vou dar o meu nozinho aqui inicial, e vou vir aqui em qualquer espacinho de duas correntinhas, e vou entrar com um ponto baixo, subo duas correntes, e aqui vai ser o meu primeiro ponto alto. Eu vou laçar o fio, ó, venho aqui dentro do espaço de duas correntes, e faço mais dois pontos altos. Aqui eu fico com três pontos altos, contando com as correntinhas. Agora, eu vou subir 12 correntes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Fiz as 12, eu vou laçar, aqui com o polegar, ó, eu seguro essas correntinhas, tá? Pra facilitar, pra me fazer o meu ponto alto, ó. Volto no mesmo lugar, tá? E aqui eu vou trabalhar três pontos altos pra formar o nosso leque. Três pontos altos. E ele fica assim, ó. Agora, eu laço, venho no próximo espaço de duas correntes, e vou repetir o que eu fiz aqui, ó. Três pontos altos, sobe 12 correntes, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Laço, volto dentro do mesmo espaço, e vou repetir aqui, ó. Três pontos altos. Formando aqui o meu lequinho. Olha só como vai ficando. Então, eu vou repetir essa sequência em todos os espacinhos, tá? De duas correntes. Vamos ficar com seis lequinhos de correntinhas. Eu vou fazer aqui o meu, e volto já com vocês. Cheguei aqui, pessoal, ó, no finalzinho, tá? Agora, eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto alto aqui, que a gente fez, bem aqui, ó, na terceira correntinha, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Fechei aqui, e daqui, ó, eu já vou laçar o fio e venho aqui, ó, dentro das correntinhas. Aqui, eu vou fazer um ponto alto, laço, faço mais um ponto alto, laço, faço mais um ponto alto, e vou seguir fazendo ponto alto até me formar 22 pontos altos, tá? Então, eu vou fazer os meus 22, e volto já com vocês nessa primeira pétala. Prontinho, pessoal, fiz aqui, ó, os 22, tá? Pontos altos dentro das correntinhas. Agora, eu venho aqui, ó, aqui eu vou ter esses três pontos altos, que é do leque, e esses outros três. Eu vou entrar aqui, ó, entre um ponto, entre um bloquinho e outro, entro aqui, e vou fazer um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, eu vou laçar, e já venho aqui, ó, pra próxima pétala, que é a alcinha aqui de correntinhas, ó, onde eu vou fazer 22 pontos altos novamente. Então, você vai seguir fazendo essa repetição, tá? Dentro das correntinhas, pra formar a nossa pétala, a gente vai fazer 22 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui em todas, tá? Ó, já fiz aqui a primeira, aí eu vou fazer em todas essas aqui, ó. Até chegar na última aqui pra gente fechar, então, eu vou fazer em todas. Chegando aqui, eu volto pra fechar junto com vocês, tá? Pra finalizar a nossa florzinha. Prontinho, pessoal, cheguei aqui, ó, na última pétala, tá, ó, olha só. Fiz aqui todos os pontos altos, agora eu vou fechar aqui, ó. Aqui a gente começou já direto, né, ó, fazendo a pétala, não fez ponto baixo. Então, eu vou vir aqui, ó, vou fazer um ponto baixo. Vou deixar essa laçada aqui, ó, e nesse espaço aqui, ó, nesse espaço do ponto baixíssimo, onde a gente começou, eu vou entrar aqui, ó, bem no cantinho, por trás, tá? E vou puxar essa laçada aqui para trás, ó. Coloco aqui na ponta da agulha e puxo aqui para trás. Saiu aqui atrás, ó. Aí você dá uma apertadinha no fio. Fechando aqui essa laçada. Faz uma correntinha e já pode cortar aqui, que a gente finalizou a nossa florzinha, tá? Olha só, ela fica assim, ó. Muito bonitinha, bem fácil, bem rápida de fazer, ó. Para a aplicação, ela fica muito lindinha, tá? Então, essa foi a nossa florzinha, videoaula de hoje, bem rapidinho, tá? Eu quero deixar ela aqui no vídeo separado, para ficar melhor, para a gente poder também estar usando ela em outros modelos de barradinhos, tá? Ou até mesmo em aplicações, né, de tapete, também dá para fazer aplicações. Então, esse foi o vídeo de hoje, dessa florzinha maravilhosa, fácil, rapidinha, bem econômica. Fica um tamanho excelente, ó. Olha só. Espero que vocês tenham gostado, não esquece de avaliar esse vídeo, deixa aí o seu gostei, deixa o like. Desculpa aí a rouquidão da voz, tá? A voz um pouco desanimada, mas é por conta da rouquidão mesmo, da gripe. Mas é assim mesmo, né? Barco para frente e vamos seguindo trabalhando, fazendo com a gente gosta. Então, esse foi o vídeo, um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.